oi pessoal tudo bom com vocês pessoal olha pessoal o trem aqui de frecheira pessoal camisa azul contra a camisa ver azul pessoal contra a camisa vermelha pessoal camisa azul contra a camisa vermelha pessoal é pessoal rola rola ali amigo pessoal ali amigo pessoal rola 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 puxa tá difícil pessoal rola 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 olá pessoal o time de camisa azul tá aí sim pessoal o time de camisa azul tá aí sim pessoal é a um a um pessoal tá um a um olá 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 o gol de russo o filho de russo pessoal o gol foi de filho de russo pessoal e de camisa azul foi de gol de beto olá pessoal olá em camisa vermelha assim ó pessoal olá olha lá olha lá olá olá logo logo louco puff uxa faltou estira faltou estira pois lá oláwar o luxo vou tá lá em 15 só jogo tá lá em casa jogo agora ficou mais animado pessoa tá um a um pessoal é a um a um pessoal olha lá olá 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 estão recuando o goleiro olá o goleiro quase levava um gol agora pessoal olha lá pessoal camisa vermelha tá aí sim pessoal tinha camisa vermelha tá aí sim tinha camisa vermelha tá aí sim olá 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 se cruza para era gol pessoal me dá sozinho lá ó beta sozinha livre só tiro de meta pessoal tino de meta olá 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 o menino de camisa vermelha tá jogando mais pessoal viva lá viva lá tem camisa vermelha tá jogando mais pessoal viva aí viva aí viva aí puxa tem camisa azul agora vai descer com tudo agora olha olha você curte só tá difícil isso é só olha olá olha vejo rola olha olá 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 olha olá olá ou seja olá não tem ninguém ali agora nós só Rodrigo pessoal alegou pessoal o foi falta dali ag물ou pessoal dali amigo região pessoal é dali amigo o outro z вообще o Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pessoal Olha lá O goleiro é bom pessoal O goleiro é bom pessoal É Faltou um pouco para ser um gol pessoal Faltou um pouco para ser um gol Olha ali Escantei pessoal Dé a quem vai bater pessoal Dé a quem vai bater Escantei amigo pessoal Escantei amigo Olha lá pessoal Olha lá, olha lá Poxa Olha lá, olha lá Bater dali é gol, pessoal Bater dali é gol Menino tão brincando, pessoal Menino tão brincando Falta Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Poxa Parece que só tem camisa vermelha dentro do campo, pessoal É, a bola só cai no menino de camisa vermelha Olha lá Olha lá Poxa Falta besteira, pessoal Escantei, pessoal O Beto é quem vai bater, pessoal O Beto é quem vai bater Escantei é gol, pessoal Escantei é gol Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Oxa Olha lá, olha lá, olha lá Oxa Olha lá, pessoal Menino de camisa vermelha vai pra cima, pessoal Menino de camisa vermelha vai pra cima Olha lá Lançamento, a ratapia, velho Mas não tem ninguém lá em cima É fora, pessoal É Tiro de meta, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, se liga aí, pessoal Se liga aí, olha lá Olha lá Só dá o time de camisa vermelha, pessoal O time de camisa vermelha Mas tem, pessoal Olha Time de camisa vermelha Mas tem, olha lá Olha lá, olha lá Não brinca não Brincar aí o bicho pega Brincar aí o bicho pega Olha lá Olha lá, pessoal Olha lá Time de camisa vermelha Quando vai, vai com tudo Olha lá Olha lá, olha lá Poxa Não tem ninguém ali embaixo, pessoal Não tem ninguém Não tem ninguém Olha lá Ainda pegou, pessoal Olha Escantei amigou, pessoal Escantei amigou Escantei, pessoal Escantei amigou, pessoal Escantei amigou Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, pessoal Poxa Não tem ninguém, pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Paulos Não, não, foi mal Foi mal dia Cidra Foi mal dia Cidra Daí amigou Daí amigou Daí amigou pseudo Olha lá Olha lá pessoal Olha lá Se liguei pessoal Se liguei pessoal Para hoje menina Para hoje Eita poxa pessoal puxa lançamento puxa agora vai com tudo pessoal não tem ninguém puxa sozinha ali olha lá pessoal dá um rininho de camisa puxa tem camisa olha lá pessoal é do goleiro pessoal é do goleiro olha o roberto lá pessoal olha o roberto lá pessoal não tem pra quem pessoal olha lá olha lá olha lá pessoal puxa não saiu ainda não dá pra sair não dá pra pegar ainda olha lá pessoal olha lá tem camisa vermelha aí sim pessoal olha aí tem camisa vermelha mas tem pessoal tem camisa vermelha mas tem pessoal é tá um a um pessoal tá um a um olha lá olha lá olha lá olha lá pessoal tem camisa vermelha agora vai virar o jogo pessoal vai virar o jogo olha lá olha lá olha lá olha lá puxa olha lá pessoal olha lá olha lá olha lá não tem ninguém pessoal não tem ninguém não tem ninguém pessoal olha lá Olha lá, pessoal O time de azul agora vai descer com tudo, pessoal O time de azul agora vai descer com tudo Olha lá, olha lá Puxa Olha lá, pessoal Quase que era gol, pessoal Faltou besteira, pessoal Olha lá, olha lá Puxa Valeu, pessoal Valeu, pessoal Obrigado aí, pessoal